A Amazon acaba de soltar uma bomba de um novo dispositivo com a AXA sendo lançado, o EcoSpot. Só que tem uma coisa absurda que eu encontrei no meio dessa pesquisa e eu decidi trazer isso nesse vídeo. Mas antes, um contexto. A EcoSpot tinha sido lançada lá em 2017, aproveitando agora o design da Ecopop, faz um novo lançamento, com uma telinha, agora em 2024. E pelo que eu vi, é praticamente um relógio alarme inteligente que você pode deixar do lado da sua cama. É uma tela touch de 2,33 polegadas, podendo dispensar alarme e até pressionar um botão para poder ligar uma luz e desligar uma luz. Mostra o clima com animações diferentes, mostra as horas, o dia. De acordo com a temperatura, o ícone muda também, a música está tocando e você pode personalizar as cores que estão ali daqueles ícones. E aqui para o Brasil, as cores disponíveis são o branco e o preto. E tem uma coisa bem interessante que é que o EcoSpot antiga tinha uma câmera para você conseguir fazer uma videochamada. Esse novo modelo de 2024 não tem câmera. você só consegue fazer uma áudiochamada de um dispositivo Eco para o outro ou o drop-in do celular para o dispositivo. Em relação ao som, ela tem um alto-falante de 1,73 polegadas que é o mesmo alto-falante da própria Ecodot 5. Então, se realmente for igual, o som é muito bom. Em relação à definição de áudio e também dos graves. Só que a gente não tem um aqui para testar ainda, esse é um vídeo preview. Em relação às especificações, é um dispositivo Wi-Fi. Vai ter um Bluetooth embutido para você conseguir conectar um fone de ouvido ou uma caixa de som Bluetooth e é compatível com o Matter. É praticamente um Ecopop realmente com uma telinha. Então, a gente pode imaginar o tamanho do Ecopop. Só que não tem sensor de temperatura que nem a Ecodot 5 ou sensor de ocupação. E continua sem entrada P2. Acho que realmente o P2 foi abominado em tudo. E os dois pontos importantes que eu tenho para dizer aqui para você é em relação ao preço e o microfone. O preço normal da Ecodot 2024 é de R$ 579. E a oferta para a M-Day que eles estão dando para a gente, como promoção, para quem é BM Prime, é R$ 449. Até aí tudo bem. Eu cheguei a dar uma pesquisada na gringa em relação para ver o preço em dólar. Então, lá fora, o preço normal da Ecodot está R$ 79,99. Enquanto o preço promocional está R$ 44,99. Convertendo isso para real, a gente vai ter um preço normal, R$ 437. E na oferta do Prime Day nos Estados Unidos, por exemplo, vai dar R$ 246. Então, o preço normal deles é o nosso preço promocional. O principal ponto que eu queria chegar era a comparação de preços com esse novo lançamento e outros dispositivos que estão na mesma faixa. E oferece vantagens diferentes. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho do microfone, que é a minha experiência que eu tenho com a Ecopop aqui na cozinha. Provavelmente você já vai falar que alguma LXA é surda ou a sua própria não está te escutando bem. Pois é. Isso varia de modelo para modelo e também quanto tempo o dispositivo está ali envelhecendo. E a Ecopop tem essas três florações na parte traseira dela. E ela tem três microfones. E adivinha só. A Ecosport também só tem três florações atrás dela. E por que eu estou falando isso? A Ecodot 5 que está aqui atrás, ela tem quatro microfones em vez de três microfones. Isso ajuda mais a captação do áudio, né? E tem um problema muito recorrente aqui em casa. Ecodot 5 aqui atrás, Ecopop na frente de onde eu lavo a louça. Eu dou um comando de voz e quem me escuta é a Ecodot 5 aqui atrás. Não é a Ecopop que está na minha frente. E é bizarro porque a Ecopop daqui pra mim, ela está de costas, né? E tem horas que ela me escuta daqui ou do corredor. Então parece que ela escuta mais de trás do que de frente. É bem engraçado isso. Em relação ao preço que eu tinha falado, a Ecopop, no ano passado, na Prime Day, ela se encontrava no valor de 206 reais. ECO 4 Premium, só um Premium, Hubsigbe, que não é bom, inclusive, 521 reais. Ecodot 5, em promoção, 269 reais. Eu não me recordo se esse preço era com cupom ou não. Eu não lembro, mas se foi sem cupom, realmente é um ótimo preço, tá? Bem raro de ficar nesse preço. Ecodot 5 com relógio, 369 reais. E o preço da Ecopop agora, com promoção, 449. E tem uma coisa, né? Esse 449 está praticamente o mesmo preço de um Ecoshow 5. Não que eu recomende, porque eu tenho uma aqui da primeira geração e ela é bem surdinha. Eu recomendo a Ecoshow 8 pra cima, que a Ecoshow 5 também tem micro falhamentos. Mas, cara, a Ecodot 5 vai ter sensores de temperatura, sensores de ocupação, quebra um galho ali em relação ao senso de presença. É melhor ter um senso de presença Zigbee separado, mas quebra um galho. E, por exemplo, com o senso de temperatura, você consegue saber a temperatura atual do cômodo. O Sound Ecodot 5 já é muito bom e eles não melhoraram essa questão do microfone. Então, é uma coisa que me preocupa. Mas, esse é um vídeo preview, baseado no que eu vi, nos vídeos que eu vi e na experiência que eu tive com a minha Ecopop, tá? Baseado em tudo que você viu aqui hoje, nesse vídeo, qual que é a sua opinião sobre esse lançamento da Ecospot? Você pegaria uma? Você, então, pegaria uma? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, pra saber se vale muito a pena só comprando e trazendo um vídeo. Eu só achei, realmente, um preço meio salgado. Até porque a tela não é tão grande o suficiente pra você fazer muita coisa. Quem sabe se fosse uns R$350. E lembrando, no dia do Prime Day, a gente vai fazer as comparações de preço da promoção desse ano do Prime Day com do ano passado, pra você ver se realmente tá valendo a pena ou não. Se você é inscrito, te vejo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.